A CIDADE NO BRASIL Para eles, fiz um texto voltado para principiantes. Dialéctica ingredientibus, diria Abelardo. Para aqueles jovens de cara limpa e olhos brilhantes, atentos, lúcidos, sequiosos de aprender, que sabem muito bem que não sabem nada. E que por isso, querem aprender. Para eles, escrevi este livro. A eles o dedico. Muito justo, aliás. Pois foi com eles, com as perguntas, as discussões e debates com eles, que esta dialética nasceu, cresceu e se consolidou. Não que eu seja autodidata ou faça desfeita a meus mestres. Nada disso. Tenho na mais alta conta aqueles que foram meus professores. Devo muitíssimo a eles. Mas foi com meus alunos que, neste passar dos anos, aprendi o que agora com este livro lhes devolvo. Principiante é aquele que não sabe nada ou quase nada. Principiante é quem se dá conta de que não sabe nada. E por isso, quer aprender, quer entender as palavras, quer captar o sentido das frases, quer acompanhar a montagem da argumentação. Para eles, escrevi. Escrevi em estilo simples, direto. Escrevi uma filosofia singela, sem frescuras, sem enfeites, sem ranço acadêmico e sem demonstrações aeróbicas de erudição. As ideias, aqui expostas, são muito antigas. Há novidades, sim, pois quem faz filosofia e entra em contenda com as ideias, com as ideias mesmas, sempre descobre alguma novidade. Quando pegamos e levamos adiante a riqueza que herdamos da tradição, esta se revitaliza e cresce. Este trabalho nasceu da grande tradição filosófica. Que ele conduza os leitores de volta aos mestres pensadores da tradição são os meus votos. Aliás, vocês, leitores, são principiantes que não sabem nada, certo? Perceberam que quando vocês não sabem e dizem que não sabem, estão sendo catapultados do não saber para o saber? Pois, como Sócrates diz, aquele que sabe, que não sabe nada, é o sábio. Este é o filósofo. E aí, afinal, qual é? Vocês são principiantes ou são sábios? Esta dialética é para principiantes ou é para sábios? Sei lá, vocês descubram. Olhem para o alto. Observem o voo da coruja de Minerva. E não deem atenção demasiada ao riso da trácea. Descubram. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL